Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês, bem daqui. Falo ao Mr.Daw com mais um episódio do DieLight. Vamos para o... Opa, festa já aqui. O quê? Mais um episódio? Ficha a porra. E onde é que vamos hoje, Juki? Nós temos uma coisa para fazer. Para mim é para falar aqui com carinho. É uma coisa muito má. É falar com estes caras primeiro. É, mas vamos ir pedir dinheiro aos gays. Não, então não íamos à torre. Simplesmente temos que fazer um pouco de pico-ups de um pouco perto. Ao prédio. Ah, podemos ir. Explorar o prédio. Mas não sei se sem o gancho. Estou seguro que você pode ser confiado. Podemos tentar. O que é que vocês acham? É, bora lá. Nem de perceber o que é que ele estava a dizer. Foda. Estava a me saudar da localização. Negociar. O que é que ele quer? O que é que ele quer? O que é que ele quer? É que é um projeto de chave. Bora. Onde é que estás a vender? Ah, eu posso vender mais decenas. O que é que tenho aqui para vender? O que é que me dá badaguete? Tenho a lamina. Ah, vou vender esta. Cano d'água também posso vender isto. F vender tudo. Não, está louco. Vender isto. Esta tábua, esta tábua. Isto posso... Uma. Ah, café. Vender todo. Alvo menos a maioria parte. Café não dá para nada ou não? É para vender. Café vende-se todo. Cigarros. Primeiro não dá para nada. E agora. Adquirir. Comprar. Olha, já posso comprar o bastão. Não. Não, vou guardar o dinheiro. Bem, bora. Vamos seguir. Bora, Zé. Bora, meu. Vou saber se este gajo nunca é mais nada. Quase não quero. Foda-se. Comente um obrigado. Olha-se tão. Letão era chapa amarela. What? O que é isto? Saí do prédio. Ouvimos tiros e saímos do prédio. Bem, bora lá. E sabes onde é que isto fica? Deve ser difícil de ver. Não é para aqui ou para o outro lado. Peço desculpa, nigga. É este. Oh, nem vais mais longe. Saca, é este. É este, é. Vamos subir a este. E logo vamos. Bem, pessoal. A ideia é... Espera aí, tem que me pôr num ponto alto. Larga, ouça-se. A ideia é subir este prédio que está aqui mesmo até lá ao topo. De certeza absoluta que vai ter ítems escondidos lá. Bora. Que nós podemos explorar o mapa à vontade. Não há limites para nada. O único limite aqui é o céu. Ok, então não. Vamos subir a ponte. Foda-se. Mas podes subir ali pelo lado direito. Onde é que tu vais? Foda-se. Foda-se. Estás aqui esperando por jogadores. Olha aqui. Vamos saber aqui. O que é que se faça aqui? Finalmente. Estava preocupado de que você não veste. Comente. Se você pôr uma crença azul no ar, você terá vários tipos de visitantes. O que é que é? Queres vir conosco? Lá cima? Sim, sim. Então fizemos o trabalho. Dê-se a embolida para Aziz na Bizarra. Vou entregar ele. Espera lá. Oh, então. Tenho cara de pôr-me de correr agora. O que é que diz aqui? Eleitorado médica ainda por cima. Boa. Alá vai. Ixi. Se eu sobreviver, eu estou a olvidar para esse assunto. Se eu me lembrar, vou lá. Se não me lembrar, não vou lá. Se não me lembrar, não vou lá. É, mas acho que é isso. Olha, como é que se lhes desligou o rádio? Estão fartos a ouvir. Olha que boé de cenas vão ganhar 16 dólares. Não é grande o prédio. Aquele contentor. Larga o osso. Olha, é merda. Não sei se vai lá cima. Achas que não? Mas não passas. Passas por aqui, olha. A lista de compra? Definitivamente. Find-me a cidade. Eu tenho uma ideia de que eu vou colocar um monqueiro na frente. Isso foi uma habilidade? Desbloqueaste? Ya. É para o osso. Agora não. Até logo. Para cair de cenas mais... Não é por aqui, Zé. Estamos lá então. É lá! Temos... Hã? Gando da puta pé! Jesus! Como é que fazes isso? Salto e clique não é. Mas é uma habilidade. Olha, habilidades. Como é que a gente vai subir? Não é o deste lado, Zé? Foda-se. Aliás, nós temos é que subir para a ponte. Ya. Vão subir ali. No armazém. Outras vezes. Estaminado. Pô, eu baixo a cabeça quando vou fazer o Shelds. Ui! Ah, pô. Isso é o que me acontece mais das vezes. Eu tenho aqui companhia. Ui! Não para! Não para! Sempre por cima dos carros. Olha, esta carrinha abre, Zé. Dá tempo para abrir isto? Não, já vi que não. Eles vêm. Não dá, não. Eles vêm. Ele cuspiu até em cima. Não batas com a cabeça no sinal? Não, não. É por aí, é? Sola! Já está. Cansadinho eu. Dá aí uma caixa. Será um farpado? Alcool. Alcool. Café. Compringos químicos. Não sei como o gajo vai para ali. Pois. Eu acho que este é o limite do mapa. Acho que não dá para ir para ali. Não dá para ir para ali, Zé. Este é o limite do mapa. Afinal, nada é tão explorado assim. Olha, espera. Não, não dá não. O gajo polera-se, mas não salta. Não me digas uma coisa dessas. Não dá, não. É a caixa deste lado? Não, onde está o prédio não estás. E o quê? Uma coisa de cada vez. Como é que tu subiste essa merda que eu não consigo subir essa merda? Tens que subir para essa caixa que está aí. Como é que eu subo para a caixa? Foda-se. Foda-se. Por este lado dá para subir. Para cá. Não, mas a engraçada é como é que eu subo a caixa. Já cá estou. Estou aí agora, como é que ele sobe? Ele salta só, Zé. Ele não sobe a caixa, ele salta a caixa. Eu consegui ficar em cima da caixa. Como? Olha, bate com a cabeça no tac lado. Não dá. Não dá, Guai. Sempre nos passos. Mas não vais conseguir passar para lá? Ora tenta. Sei. Por aqui não. Tem que ir dar a volta. Não dá. Abre lá o mapa. Não vejo que não tens coisas para ir para lá? Ah, pois não. Afinal o mapa não é assim tão grande. Bem, salta cá para este lado. Oh, que estúpido. Me dava para subir aqui, Zé. Qual é a tua cena? Naquela porta eu não abro. Podia ser um easter egg do jogo. Mas não. Há um easter egg neste jogo que sabias? Que é a espada de... Aquela espada de Deus não sei do que. E depois leva-te lá. E agora? Vamos para onde mesmo? Agora vamos... E aquele dali? Será que não dá? Um daqueles? Aquele é onde já é a torre, Zé. Pois. A sério? Que o prédio mais alto do jogo não dá para ir? É estúpido. É muito estúpido que o prédio não esteja aqui. Mas está ali um à frente. Agora estou aqui a arrumar uma caixa. Onde? Já está. Mas olha, temos ali um à frente. Vamos lá, vamos lá. Olha a ninja. Ei, boa! Ninja Premium! Estou aqui, olha aqui. Queres vir aqui a caixa? O que é que a caixa tem? Sei lá. É diferente para os dois. Dá-me cover. O que é que eu estou a fazer? Está tudo bem aí fora? Está. É que eu estou a ficar... Ok, não está nada. Tudo bem. Está. Vai, siga. Caga, caga. Vamos, mas é andando ali para o prédio. Vem e vais atrás de mim. Vem e vais atrás de mim. Vamos ver, gente, onde é que foste? Vem e vai para em frente. Oh, mano, larga o osso, Zé! O osso! Eu vou na endereça do prédio. Ou tu vais ali de lado esquerdo? Não, estás aí atrás de mim. Onde é que estás a ir? Estou a ir para onde... Sei lá, o cara que estou ferindo zombies. O que acontece? O que é isso? Não se preocupe, está tudo bem Você era tudo isso? Onde já estás perto de mim? O que é isso? Agora eu tenho o solo a bater de frente não vejo nada Olha O que foi? Parece que deu para ir Quando tu subiste Temos que arranjar um buggy Não dá neste modo Ou dá As ruas não todas fechadas Não sei como é que tu Larga Temos um grave problema aqui Está tudo minado Me digas que aquele parede também não vai dar Não estás brincando comigo só pode Dá aquele parede dá Vila Vila Está tudo tranquilo? Não me caia um runner Sobe, 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 sobe O runner está atrás sim Não está Não está Bit... O que é que dizia ali? Restaurão, Forno, Guest Laundry, TV, in every room Temos televisão aqui Cada quarto Ok Quanto mais atletico o seu corpo fica mais dano você é capaz de observar É nem mesmo que eu quero E agora? Foda-se Onde é que a gente vai? Por onde é que a gente vai? É mais por ali, não? Ya, está ali a cena Deixa eu meter aqui o pontinho Ih, olha mestre dos escudos Vou saltar para ali Não, mas agora este Segue Sério? Não vai dar para saltar aqui? Este supostamente te ia dar, é? Não me digas que este parede de cima não vai dar para um gajo ir Estás brincando comigo, se não pode Está um gajo a querer explorar o mapa e não... Foda-se a puta de... A tatuagem Do grafite e barilha para todos os dias Olha estas plantas estão para apanhar Estão, com as ervas Não sei para que é que serve Não vou apanhar Serve para fazer os mods para as tuas armas para elas tirar mais dano e etc Não dá para entrar, diz-me Não dá para entrar, Zé Foda-se Nem dá para subir, ah dá Será que é preciso o gancho? Estes supostamente te vias, ah caralho Este supostamente te vias, ah caralho É ali por cima daquela montanha, Zé Olha lá Ou não? Puxa É uma queda do caralho, moço Deixa eu ver Isso é Jade falando Vai ficar escuro em cerca de uma hora Então, o que é que você está fazendo, pessoal É melhor começar a arrumar e voltar à casa Oh moço A gente passa a noite aqui no tentado Então não sobe isso, é? Não sobe o gajo É, não sobe isso Foda-se 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 Mas espera lá Estes são uns cabos Para a gente chegar lá para dentro Tem cabos? Ah mas é eletricidade, Zé Será que dá para escogar essa merda? Eu nem consigo sair daqui Quanto mais para cá Ixi Este cabo aqui não vai lá dar? Não Está só lá bater, moço É que eu caí Já são cabos Os pássaros andam sempre em cima de nós, oh moço Tem que dar, olha lá Aquele tem buracos para um gajo entrar e tudo, meu Deixa-me ver o mapa E aí a seta também entra lá para dentro Espera aí, vou experimentar ali daquele lado que eu estou a ver ali uma cena Do que lado? É daqui Eu acho que isto está com Com o gancho Temos que ver isso E aí Ele aqui diz que dá Olha Oi, não me entres, não faças isso Então morrestes? Não morri mas vim ter a parte de uma zona segura Ah, então queres dizer que não podemos ir para ali? Ya O que? Onde é que estás? Vim ter uma parte segura, para sei lá E também que eu vou ter contigo, espera aí Não podemos entrar ali Anda a treta de jogo, é sério Mas estou queres dizer Os únicos perentes grandes que dá para explorar É aqueles nossos Oh Pega nisso Julgo agora a desiludir-me Vamos a chegar por aqui Espero que tenham gostado Dar aquele like Aquele favorito Que a gente gosta Comentar O que dizem um adeus ao pessoal Adeus malta Portem-se mal E fomos